Nada é mais intrínseco ao ser humano do que a necessidade de pertencimento. Encontrar o seu lugar no mundo é a tarefa número um de qualquer pessoa. A partir do momento em que ela começa a reconhecer a potência de pertencer às relações sociais. Sentir-se pertencente a um grupo nos dá vida. Os tempos se passam, os semelhantes se agrupam. E em muitos casos, as suas diferenças são tão maiores que as semelhanças que o encontro dessas tribos se torna uma tarefa difícil. Mas não para a música. Na história, a música sempre foi a grande catalisadora de encontros. E há 20 anos, em São Paulo, um desses fenômenos aconteceu. O Encontro das Tribos. Consagrando-se um dos maiores festivais de artes do país. Absorvendo as mudanças sociais e o surgimento de novos estilos. Sempre celebrou o pertencimento em cima dos palcos. Nos coros altos das plateias, riffs de guitarra e na emoção sentida em cada acorde. O Encontro das Tribos é um produto de seu tempo. Sempre foi e é ainda mais agora. Nada é mais importante do que reconhecer nossa existência como definidora do hoje. Muito mais do que viver. Nosso convite é que você, junto ao Encontro das Tribos, pertença ao agora. Encontro das Tribos 2023. 21 de outubro, na FEAPAN Ribeirão Preto. Pertença ao agora. Música 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 Tchau, tchau.